O vídeo feito por uma vizinha dá para ouvir o desespero dela ao ver a casa em chamas. O Bertão não levantou não. Nesse houve, um dos vizinhos que tentou resgatar o morador que dormia, grita pelo nome do homem. Nossa! Meu Deus! Nessa outra imagem, a primeira viatura do corpo de bombeiros chega para prestar os primeiros socorros e tirar a vítima do imóvel em chamas. O fogo começou às 3 horas da manhã nesta casa que fica em uma das vielas do residencial Itamaracá, em Goiânia. Luiz Codoberto da Silva, de 56 anos, morava sozinho há 15 anos e só acordou com os gritos da vizinhança na tentativa do socorro. O que você estava fazendo na hora que começou o incêndio? Dormindo. Aí os vizinhos foram, tacaram pedra e me acordaram. Aí foi onde eu consegui sair pelo banheiro, com a ajuda dos amigos. Eles quebraram o telhado? O que eles fizeram? Quebraram tudo lá. Quebraram o telhado, tiraram tudo, aí foi onde eu consegui sair. E o bombeiro ajudou a finalizar esse resgate do senhor? O bombeiro ajudou a realizar o final do resgate. Esse homem que não quis ser identificado foi uma das pessoas, que subiu no telhado de uma casa ao lado para tentar ajudar o morador. E ele não acordava, não acordava, eu estourei o portão, realmente estourei o portão, peguei a moto dele, guardei lá em casa, está guardada lá. Gritamos, gritamos e ele não saía. Aí só que o fogo no fundo da casa dele já estava lastrado. Aí nós com os vizinhos, entrei na casa do vizinho, nós arrebentamos o telhado por cima e ele estava preso no telhado pedindo socorro. Ao todo, 18 bombeiros e 6 viaturas foram usadas para combate às chamas. Depois que o morador da casa foi retirado, eles tiveram que isolar o fogo para evitar que as casas vizinhas fossem atingidas. É um incêndio de difícil combate, porque há muito material. Nós, primeiramente, fizemos uma proteção das edificações adjacentes, de forma que evitasse que esse incêndio se alastrasse para as residências ao redor. Foi feito o isolamento. Os bombeiros trabalham para combater o incêndio e ter acesso ao imóvel. A primeira informação é de que esse fogo começou do lado de fora da casa, na área do quintal, onde eram guardados os materiais recicláveis, que eram recolhidos e depois vendidos pelo morador. Por conta da grande quantidade de plástico, metais e outros objetos, os bombeiros tiveram dificuldades para controlar o fogo. Nós vamos continuar o combate, porque ainda há muito material queimando ainda. E depois nós vamos iniciar o trabalho de rescaldo, assim que acabar todas as chamas. O dono da casa acredita que o incêndio possa ter sido criminoso. Eu acho que foi ciúme. O pessoal que trabalhava para mim, eu acho que foi ciúme dessa pessoa. Mas não tem prova, então não tem como falar nada, né? Você acredita que possa ser criminoso? Criminoso, isso. Acho que sim. Mas existem outras hipóteses de início das chamas dentro do lote. Pode ter sido algum problema na fiação elétrica, algum possível vazamento no gás, pode ter alguma causa criminosa, é muito difícil dizer. Apenas uma perícia e até mesmo investigação da polícia pode confirmar o que aconteceu. Enquanto isso, o Luiz Clodoberto terá que recomeçar do zero. Deus vai abençoar que a gente vai conseguir. Mesmo que o morador não informe ser um acumulador e que junta os materiais recicláveis porque precisa vender em grande quantidade para ter lucro, o risco que ele passou poderia ter custado a vida. Um trabalho em Goiânia é realizado para combater esse tipo de armazenamento em locais residenciais por conta do perigo. Durante esse ano, a prefeitura retirou toneladas de materiais de residências em bairros diferentes da capital. A prefeitura acredita que existam mais de 100 acumuladores de materiais recicláveis. Depois de tudo removido das residências, o conteúdo é enviado para o aterro sanitário ou encaminhado para cooperativas.